Nós, brasileiros, a gente respeita o Boca demais, porque é merecido. Embora, do ponto de vista de poder econômico, não seja mais um Boca tão protagonista como no começo dos anos 2000. Mas estamos falando de um Zubeldia, que é argentino, e estamos falando de um treinador que teve momentos bipolares na relação com a torcida. Se derrama o cara, estão todos zubeldizados, aí não faz substituição no jogo. É, não fez substituição no jogo. Houve as eliminações, já tem muito São Paulino que, ah, ele é bom, mas também não é essa coisa toda. Como é que você vê essa situação, a ESPN Argentina batendo na tecla que o interesse é real e não acabou? Segue a perseguição por Zubeldia, André. É, eu compartilho da sua impressão a respeito da imagem que o Zubeldia tem na chamada comunidade São Paulina. Tem muita gente que é, que está em dúvida em relação à opinião formada a respeito dele. O que é natural, do ponto de vista do torcedor, que não tenha nenhuma obrigação de tratar essas questões com racionalidade, é pura sensação, é pura paixão, é emoção, mas eu não entendo muitas reclamações que foram feitas até hoje a respeito do trabalho dele, especialmente essa que você mencionou. Ah, o time não mexe, o fulano de tal, no caso era o Luciano, fez uma partida ruim e ele não tira. Aí depois, por que não põe ele novo, Luciano? Não tem medo de tirar ele? E aí, antes disso, o São Paulo tinha feito duas partidas com times praticamente reservas pelo Campeonato Brasileiro e tinha vencido as duas. Então, você volta um pouco, faz uma revisão e vê que a reclamação não faz muito sentido e o trabalho não é essa porcaria que muita gente imagina. E aí também, depois do Clássico, por causa do tempo que o São Paulo demorou para entender como enfrentar o Corinthians com dois jogadores a mais, a culpa é do técnico, né? A culpa não é do técnico. Os jogadores não conseguiram se organizar ali e numa situação como essa, um treinador, ele não tem muita coisa a fazer, a não ser ficar gritando e muitas vezes a mensagem não chega, as coisas estão acontecendo. Enquanto o torcedor está na frente da televisão reclamando, o jogo está rolando, né? São perspectivas diferentes, né? Mas dá para entender tudo isso. Eu só acho que o entendimento principal é da parte do Zubeldia e da comissão técnica dele em relação ao que eles pretendem, né? Ele não é um treinador que fica muito tempo nos clubes onde ele trabalha e o São Paulo oferece a ele muita condição aqui no futebol brasileiro e sul-americano para desempenhar um bom papel. Ele vem fazendo isso. Eu acho que é preciso ter paciência e suporte com ele, permitir que ele vire o ano como técnico do São Paulo, inicie a próxima temporada. Acho que são as coisas muito precoces para alguém poder dizer assim, ah, então que vá para o Boca se quiser ir e acho, do meu ponto de vista, né? Em termos esportivos puramente, que seria um passo errado na carreira se ele saísse do São Paulo agora e fosse ir para o Boca. Assim, embora, ah, é um argentino com oportunidade de voltar para o seu país, essa parte não se discute. Sim, sim, sim. Se a questão é essa, família, proximidade dos parentes, etc. Sonho de infância. Sonho de infância, isso não se discute. Eu estou falando puramente no aspecto profissional e esportivo. Sair do São Paulo agora para ir para o Boca Juniors, eu entendo que seria um movimento ruim da parte dele. Concordo contigo e, para você, Mari, acho que para o São Paulo seria um problema. Porque, assim, a gente não pode esquecer como estava o São Paulo quando ele chega. O São Paulo perdeu para o Botafogo, considerado o melhor time do Brasil, de bola, e se é do Brasil, provavelmente da América do Sul, nos pênaltis. Cai para o Galo na Copa do Brasil e a gente não pode esquecer que foi o primeiro jogo no Monumbis, depois da morte do esquerdo, tinha toda uma... E o brasileiro é uma das melhores campanhas do São Paulo nos últimos anos, ganhando fora de casa, não ganhava de ninguém e jogando muitas vezes com o time reserva. Me parece um bom trabalho até aqui. Não, é isso. Se o futebol fosse sério e respeitoso, esse jogo não poderia nem ter acontecido, né? Do Atlético Mineiro... Sim. Na sequência do falecimento do esquerdo. Não poderia de fato, assim. Mas eu concordo, também acho, assim. Pode brilhar os olhos, dar oportunidade de recolocar o Boca naquela condição, né? De um dos favoritos a Libertadores, a voltar a Libertadores. Enfim, o Boca fica ausente nessa temporada, mas eu acho que na temporada seguinte, pensando no que o São Paulo ainda está desempenhando nessa reta final de Campeonato Brasileiro, quinto lugar, com essa possibilidade de Libertadores novamente, eu acho que pode ser um bom início de temporada e trabalho para o Zubel Dia virar o ano. Eu sou o favor. Quero te ouvir também, André, sobre aí o São Paulo como um todo. A gente está falando de um time que viveu um grande jejum, aí ganhou o Campeonato Paulista, mas é o Paulista e tudo mais, aí ganha a Copa do Brasil. Passa a ser um time, um time e um clube, uma instituição competitiva, com uma alma que tinha se perdido. Como é que você avalia o momento do São Paulo, que em janelas de transferência não tem o poderio que outros rivais têm, mas que tem ali um bom elenco e que pode beliscar aqui e ali? Acho que o ambiente do São Paulo para jogadores de futebol é muito melhor hoje do que era dois anos atrás, provavelmente. O fato de ter ganhado a Copa do Brasil aliviou muito a situação. Houve uma recuperação do relacionamento com o torcedor, que é uma coisa notável em jogos importantes no Morumbi. O nível de público em tamanho que o São Paulo tem colocado em noites decisivas, em jogos em que o torcedor sente a necessidade de estar em campo, é uma coisa que torna o ambiente muito difícil para o adversário. A gente tem visto isso, o que não significa, evidentemente, que o São Paulo vai se tornar imbatível e que as grandes eras de vitórias sul-americanas, da época do Tele Santana, por exemplo, ou depois disso, vão voltar de uma hora para outra. O futebol não é mais assim. Aqui no Brasil existem muitos candidatos, não muitos, existem alguns candidatos a tudo isso que estão com trabalhos adiantados em relação ao São Paulo e o torcedor que não perceber isso vai ficar se frustrando temporada a temporada, vai ficar pedindo cabeça de treinador, vai ficar querendo que jogador seja mandado embora, porque já se fala, desde o clássico que o São Paulo venceu contra o Corinthians. Não perdeu, não empatou, venceu. Que fulano precisa ser cobrado internamente, que o comportamento de ciclano dentro do campo não foi apropriado, o São Paulo ganhou o jogo. É claro, compreende-se a frustração, foram eliminações em sequência na Copa do Brasil e na Libertadores. Talvez o torcedor tivesse vislumbrado uma campanha de disputar uma final e tal. Não aconteceu esse ano, não se ganha sempre. Eu acho que é partir desse trabalho para coisas melhores com essa comissão técnica e, eventualmente, se for possível, melhorando o grupo de jogadores. Vamos seguir aqui o Sport Center, Marcela. Vamos lá.